Transfer rígido! Vejo muita gente reclamar nos grupos do Facebook que daquela marca lá não funciona, a outra acaba atolando, da comunidade web também atola, enfim, vou conversar com vocês sobre isso agora, beleza? Então, vem aqui com o Titio! Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje, vou falar aqui sobre o transfer rígido, que todo mundo reclama que atola na impressora laser, quando na verdade tem um porém, que é exatamente o que nós vamos conversar. Isso aqui, cara, é como se fosse tinta sublimática, não existe uma tinta, por exemplo, 100%, na verdade existe, porém, se você compra lá da marca Incitec, Salgras, Morim, Jotec, Gênesis, não importa a marca, qualquer pessoa que acaba utilizando em massa, muitas pessoas, sempre tem um ali ou meia dúzia que fala que não presta aquela tinta. E aí quando você vai ver, você entra no Facebook, um monte de gente reclamando que a tinta X não funciona, que essa também é ruim, enfim, o transfer rígido é a mesma coisa, independente da marca, não funciona para as pessoas. Quando na verdade você tem que entender que o transfer rígido hoje não existe nenhuma marca, ou seja, nenhuma fábrica de impressoras no Brasil que tenha homologado os papéis transfer rígido. Para você que não sabe o que é homologação, é eles pegarem o papel, os principais papéis do mercado, testarem as impressoras dele e ver se não vai dar nenhum problema. E aí sim eles vão falar, olha, esse material aqui é homologado pela HP, esse transfer rígido da comunidade web é homologado, ou seja, é aceito, funciona direitinho na nossa impressora, sei lá, da marca X. Então não existe nenhum papel, pessoal, no Brasil que é homologado por essas empresas, ou seja, fabricantes de impressora laser, beleza? Porém, funciona. Por incrível que pareça, a pessoa não leu o que está aqui no encarte, cara, mas sabe reclamar que o papel atolou lá na impressora dele. Portanto, pessoal, independente da marca, você tem que ler as instruções. Então eu vou ler aqui, ó, transfer rígido premium. Tem aqui, ó, qual é o lado correto da impressão, que a gente informa. Você vai configurar sua transfer giro para ficar no rolo exatamente com 230 graus. O transfer rígido pode ser utilizado em quais materiais? Madeira, caneca de chope de acrílico, long drink, isopor, balde, taça de plástico, rígido, isopor e até mesmo squeeze de plástico. Aplicação no squeeze e outros materiais de produtos flexíveis, a base de PP é necessário o uso de promotor de aderência. Nós trabalhamos com o promotor da Gênesis. Então a gente explica tudo direitinho aqui, mas tem gente que não lê. Simplesmente acha que é só ligar a impressora, né, colocar o papel e fazer a impressão. Então, leia pessoal, independente da marca, veja se o seu fornecedor fornece o encarte direitinho com as instruções, tá? E aí o que que acontece? O cara utiliza esse material aqui, aí ele vai fazer um baldinho. Ah, ô Alex, ou chama a gente aqui no WhatsApp, né? A gente tem várias pessoas que revezam aqui no WhatsApp. Olha, eu não tô conseguindo usar o transfer de vocês, não gostei. Você tá estampando o quê? Ah, eu tô fazendo um baldinho, tô fazendo um squeeze. Viu? Você aplicou o promotor de aderência? Ah, não, não sei o que que é isso. Pois é, tá escrito no final aqui, ó. Tá escrito no final. Então, pessoal, as pessoas só sabem reclamar. Mas, sabe o que acontece? O problema é na impressora, o problema é na prensa, na transfer giro. O problema pode ser no papel, mas nunca é a pessoa que está tentando fazer o trabalho. Então, vocês têm que investir em conhecimento, tá certo? Antes de reclamar de qualquer produto na rede social. E aí quando a gente fala pra pessoa ler o que tá escrito ali na descrição do encarte, aí ela consegue trabalhar. Independente da marca, nós, né, as pessoas chamam a gente aqui também no WhatsApp e falam, olha, essa marca a gente não trabalha. Você já leu o encarte, vê se tem alguma instrução? Aí acaba aquele cara vendo lá, ah, é verdade, ô Falcão, consegui resolver aqui o problema. Você entende, pessoal? Então, se a pessoa tá lá meio afobada, querendo fazer o serviço, em vez de ela ler o encarte, que tá lá com todas as instruções, ela prefere colocá-la na impressora de qualquer jeito, né? Não faz um curso, né? Não investe em conhecimento. E aí, vai atolar na impressora dela, e dependendo do que acontecer o atolamento lá, pode perder a impressora laser, tá certo? Portanto, se você quer buscar conhecimento, nós temos o curso de transfer online e o transfer presencial. acesse aqui, ó, comunidadeweb.com.br, beleza? E não se esqueça, cara, de 18 a 21 de março, ocorre a maior feira de sublimação e impressão digital da América Latina. Vem aí a FESPA Brasil. E pra você participar, tem que fazer o quê? Fazer a inscrição gratuita aqui, ó, fespabrasil.com.br, tá certo? E se você quer um transfer rígido de primeira, desde que você siga todas as instruções, acesse aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? E você que é de Sorocaba e região, temos loja física aqui, meu filho! Acesse a nossa loja virtual e lá no Rodapé, no final, tem o nosso endereço, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Lembra do que eu falei aqui, né? Tem que estudar, tem que ler. Portanto, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!